Eu acho que quando a gente pensa em resolver um problema, o que é que te incomoda no mundo? O que é que te incomoda nas pessoas? O que é que te incomoda em uma organização? E o que mais me incomodava quando eu busquei isso era a falta da capacidade de se auto-observar das pessoas, das organizações e de como tudo. Eu acho que pra mim essa é a chave e o principal problema que eu vejo. A gente criar uma capacidade através de uma disciplina de ter muita atenção, muita presença, de conseguir se auto-observar a partir do momento que isso seja cirúrgico e aí sim, pode ser automático, desde que você vá criando essa mente meditativa e seja leve, porque seja uma coisa que você incorpora em você. Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks. São conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando aí em busca de mais sentido e liberdade. O convidado de hoje é o Samir Abud, um grande mestre aí que tem uma sabedoria de experiência vivida, de histórias, viajando pelo mundo, ajudando pessoas, se reinventando diversas vezes, largou um grande cargo da CLT pra começar uma jornada aí de autoconhecimento e de muito questionamento e chegou aí a uma clareza muito linda que a gente trouxe nessa conversa falando sobre autoconhecimento, sobre como fugir de uma série de pilotos automáticos, de prisões aí que a gente cria na nossa mente, no nosso trabalho, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Então fica com a gente porque o bate-papo foi animal! Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ativa as notificações aí, assina o podcast pra que você não perca nenhuma edição do futuro. Então, sem mais delongas, bora pro top! Muito bom, meu rei! Obrigado aí pela sua presença, obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história, da sua sabedoria, por essa oportunidade aqui. Obrigado pelo convite, tamo junto aí, conte comigo sempre que quiser. Excelente, valeu mesmo! Então, meu rei, eu sempre gosto de começar aqui as conversas perguntando sobre qual o grande problema no mundo que você tá buscando resolver aí hoje em dia? Cara, eu acho que, excelente pergunta, é sempre vem de um incômodo, né? Eu acho que quando a gente pensa em resolver um problema, o que é que te incomoda no mundo? O que é que te incomoda nas pessoas? O que é que te incomoda numa organização? E o que mais me incomodava quando eu busquei isso era a falta da capacidade de ser auto-observada das pessoas, das organizações e de como tudo. Eu acho que pra mim essa é a chave e o principal problema que eu vejo. A gente criar uma capacidade através de uma disciplina de ter muita atenção, muita presença, de conseguir se auto-observar a partir do momento que isso seja cirúrgico e aí sim pode ser automático, né? Desde que você vá criando essa mente meditativa e seja leve. Porque seja uma coisa que você incorpora em você, sabe? Então, eu acho que cada vez mais, é o que eu tenho que fazer comigo sempre, né? Observar as minhas ações, observar se eu tô falando alguma coisa que eu não dou conta, né? Se eu tô falando alguma coisa que eu não me comprometo a fazer, que só fica no discurso. Se eu tô agindo de forma coerente com o que eu estou pensando e sentindo. Então, no fundo, eu acho que assim, todo mundo, ninguém tá fazendo nada por mal. Eu acho que tá todo mundo sem capacidade de auto-observar as suas ações e o que é que elas levam. Que consequências que elas trazem, né? Porque não existe isso porque Ian, ou Samir, ou Murilo, ou seja lá quem for, é importante e tem muita relevância na internet, ou seja lá quem for. Só de você estar vivo e ter uma história pra contar, você já tem impacto em alguém, né? E é muito importante a gente ter esse tipo de responsabilidade individual. Pra que a gente não só deposite... Porque muita gente fala assim, ai... A gente espera, sei lá, sempre tem o Henrique Breda. Outro dia eu tava falando, a Lástica, que um cara perguntou pra ele assim, ai Henrique, muito importante você ajudar as crianças carentes. Você ajuda alguém? Ele fala, cara, eu ajudo, você ajuda? Ele falou assim, não, mas eu não tenho filho. Ele falou, mas eu não tô falando de filho. Eu tô falando, você ajuda alguma criança? Pode ser qualquer uma. Ele falou, não, não ajudo não, mas eu acho que você deveria ajudar porque você é rico. Ele falou, tudo bem, eu não passo aqui, mas eu ajudo uma com uma instituição com 500 e outra com 750 já há 8 anos. Então, a gente é muito... Tem muitos... É muito kantiano na hora dos direitos, né? A gente fala de meritocracia, de boa vontade e tal, mas... Na hora dos deveres, a gente é bem... Calma lá, sabe? Então, essa é a nossa capacidade de entender que nós somos muito ponto de mudança, né? A gente não é ponto parado, né? A gente tá sempre em movimento, assim, pra tentar resolver, né? Eu acho que nenhum poder público é tão eficiente, nem que vai ser tão eficiente e eficaz que vai resolver nada sozinho. Sem a participação da sociedade civil, não tem como. Porque são muitas questões. A gente tá numa grande empresa. Se tem uma empresa aí que a gente não pode ser demitido, né? A gente não pode largar a CLT, é a empresa Homo Sapiens, né? Essa daí tá todo mundo ligado nela e todo mundo parte aí de... A gente não sabe quem é o CEO, a gente não tá... Também pouco importa, mas assim, tem micro salas, micro áreas nessa empresa que precisam de atenção e auto-observação. Então, hoje é o problema que eu tô tentando resolver aí. Tentando mostrar as pessoas um pouco através do sentir, principalmente, né? A galera aí dos bastidores que participou de uma vivência agora. Então, eu gosto de vivenciar conhecimento que a gente aprende na teoria pra que a gente vá, aos poucos, criando afetos a partir dele e aí se engravando no corpo, sabe? Incorporando aquilo ali ao ponto de que isso faça parte do nosso dia a dia. Basicamente, é isso. Perfeito. Cara, é muito legal o que você falou sobre auto-observação, porque se a gente para pra pensar no famoso piloto automático, né? Nas prisões que a gente acaba sendo... Criando ao nosso redor. São prisões mentais, são prisões profissionais, são prisões em relacionamentos. A auto-observação, ela é o princípio de toda mudança, né? Porque é onde você consegue diagnosticar coisas que não estão fluindo como deveriam fluir. É a partir da auto-observação que você questiona, né? Padrões ou formas de pensar, formas de agir, que são muitas vezes impostas pelo contexto que você tá inserido. Então, eu brinco que tem seis grandes peixes que fodem com a nossa vida, nesse sentido, em termos de crenças, né? Que são os nossos pais, os nossos professores, os nossos patrões, os nossos políticos, os padres e os publicitários. Que são grandes pagadores de regra que vão mudando a nossa forma de pensar e vão criando esse grande sistema que, se você não tiver auto-observação, se você não tiver consciência pra questionar o que tá todo mundo te dizendo, esse é o padrão, esse é o certo, isso é sucesso, você acaba entrando no piloto automático e fica difícil, realmente, você se libertar, né? Mas a auto-observação é o primeiro passo. Eu queria entender, nesse sentido, como que uma pessoa, de forma bem simples, tangível, vamos dizer, uma pessoa que agora tá vendo, caramba, eu tô no piloto automático mesmo e nem percebi, né? Quais são os primeiros passos, de maneira mais tangível, concreta, pra galera sair daqui dessa live falando, pô, posso começar a praticar um pouco mais de auto-observação? O que ela pode fazer, né? Como que ela pode começar? Sim. É, eu, todos os trabalhos que eu já participei, assim, sempre, eles têm o objetivo final da presença, né? Quanto mais presente você está, mais atenção você consegue ter, mais você auto-observe, mais você se questiona. Então, por exemplo, uma das maneiras que eu comecei isso foi através do yoga. Eu acabei fazendo uma formação, né, virando professor lá na India e tal, mas eu percebia que aquela prática ali, ela não aceita desaforo. Se você olhar pro lado e se comparar com alguém, você cai, literalmente, você toma uma queda no chão em relação às posturas. Então, Spinoza, que é um cara que eu vou citar aqui várias vezes, porque pra mim é um mestre mesmo, um príncipe dos filósofos aí, ele dizia que nós somos um corpo no mundo. Todo mundo é um corpo no mundo. Então, é através do corpo que a gente é afeta e é afetado o tempo inteiro. Por pessoas, pelo meio, né? Hoje aqui em Florianópolis é um frio absurdo, eu tô aqui com três camisas. Então, através do corpo, eu consigo pensar assim, nossa, tá frio hoje. Aí eu já penso, nossa, eu sou friorento, eu não aguento muito o frio, né? Nossa, então eu tenho que fazer alguma coisa. Então, você vai através de um afeto do corpo, que seu corpo é afetado, trazendo um pensamento. Ou seja, meu corpo tá no mundo, à disposição, eu começo a ter uma maior capacidade de agir, porque eu tô pensando amplo em relação a ele. Então, quando eu tô ali, no yoga, por exemplo, né, eu tô com meu corpo ali o tempo inteiro observando como os meus pensamentos saindo da presença, eu acabo me distraindo. Que foi o grande susto que eu tomei quando eu tava na minha CLT. E eu falei, eu quero ir embora desse emprego, mas eu não posso. E aí eu falei, mas por que que eu não posso? Não tem ninguém no RH com a arma ali na frente, um fuzil, parado, falando, você não pode, volte. E muitas vezes isso dói. Isso dói você pensar que não tem ninguém te impedindo. De você falando assim, caramba. E aí eu falei, pô, mas por que que eu tô com esse medo? E aí eu acho que uma coisa muito prática pra gente colocar aqui pra galera é justamente se perguntar assim, se eu tô nessa prisão, né, mais uma vez eu sei de Spinoza aqui, a grande curiosidade dele era por que que as pessoas insistem em perseverar naquela escravidão e acabam chamando isso até de liberdade. Acabam vendo que aquilo é... não tem vida fora daquilo ali. Ele nem quer olhar praquilo ali. Porque você já tá tão habituado que acaba se tornando confortável. Inclusive o desconforto. Você acaba se tornando confortável, né? Que é a única coisa que você sabe. Então quando você tá ali naquele... naquela pergunta, né, como eu me perguntei, como é que eu vim parar aqui, cara? Eu sou engenheiro civil, tô ali no meio de... a última obra que eu tinha tinha sete mil homens, trinta e um prédios. Aí no Rio, né? Ah, você não tá no Rio. Você tá aqui. Lá na Vila Olímpica, aí eu falei, cara, como é que eu vim parar aqui? E aí... eu comecei a me perguntar assim, eu acho que as pessoas podem se perguntar um pouco pra quê? Pra que eu tô fazendo isso? Aí você fala assim, tá, eu tô aqui pra aprender e pra ganhar dinheiro. Mas por que eu vim pra cá pra fazer isso? Ah, eu vim pra cá porque engenharia civil é a profissão dos meus pais e de toda a minha família. Tá bom, mas pra que você vai continuar aqui dentro? Ah, porque eu quero reconhecimento. Pra que você quer reconhecimento? Ah, porque meu pai ia ficar orgulhoso de mim. E pra que você quer que seu pai fique orgulhoso de mim? E aí no final você vai falar, porque eu quero ser amado. E ninguém quer chegar no final e falar, pô, eu tô aqui então só por causa pra suprir uma carência? Porque isso é muito forte, né? Você sabe que no final aquela última pergunta que você vai adentrando as portas, ela talvez não seja tão bonitinha de perguntar, muito menos de ouvir a resposta. Mas ela é a verdade. Saber o motivo onde você foi parar numa coisa que você não gosta e que você tá há muito tempo e ainda tá chamando aquilo ali de liberdade e ainda tá achando que o único lugar que existe vida é ali dentro, é muito séria. Você precisa saber responder essa pergunta. Por mais que ela doa, porque é importante que as pessoas entendam que não saber disso tá doendo também agora. Se não tivesse doendo, não tinha ninguém assistindo essa live, por exemplo. Se tá assistindo, porque tá doendo. E aí ver a origem dessa dor é muito importante. Então, o que eu diria pras pessoas é assim, comecem pelo seu próprio corpo. Quando você cuida do seu corpo, você foi um atleta de vôlei, você sabe do que eu tô falando. O meu corpo, ele nunca foi abandonado, porque é através do corpo que eu sinto, é através do corpo que eu vou conseguindo estar presente ali, porque é o único lugar que eu posso estar. E me perguntando, cirurgicamente, a cada ação, começar a exercitar isso na minha mente. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu vou comer isso agora? Se eu já comi agora aqui. Por que eu vou repetir esse prato se eu já estou satisfeito? E aí você começa a ampliar isso. Porque quando você for parar nisso do emprego, que é uma coisa hoje muito importante, nós temos a grande era do emprego ainda, esse fetiche do trabalho que dignifica o homem, aquela coisa toda que é uma grande bobagem. historicamente, inclusive, essa palavra o trabalho dignifica o homem, se tem uma coisa que não dignifica o homem é o trabalho. É uma outra coisa que vê essa palavra aí. Então, você começa a não conseguir mais deixar de se perguntar o porquê. Por que eu tô me envolvendo com essa pessoa? Por que eu tô num casamento que eu não gosto? Por que eu vou querer fazer filho? Eu quero mesmo fazer filho ou é minha mãe que quer ser avó? Sabe? Porque quando você começar a perguntar algumas coisas, talvez você não faça coisas grandiosas e até graves e de grandes responsabilidades com tanta naturalidade. Como muitas pessoas entram em planos, aceitam meu chefe quando eu largo o emprego e ele falou assim, ele me chamou, né? Um grande diretor lá, um cara que tinha 63 anos, eu falei, caramba, agora ele vai fazer tudo pra eu ficar. E aí ele me surpreendeu porque ele me chamou e falou assim, Sami, o fato de você pedir demissão aqui na empresa, você que é um cara super bem avaliado, tem perspectiva de ir pra outro lugar melhor até receber alguns convites e tá negando, me assustou, mas ao mesmo tempo me fez me lembrar que toda vez que eu saia do emprego, eu só pensava em arranjar outro. Eu nem me perguntava se eu realmente queria aquilo, mas pra mim não estar ganhando salário era como eu tava andando na rua sem estar de roupa. Como assim você não tá ganhando salário? Ele começou a ter uma reflexão lindíssima e eu ficava atônito assim porque eu falava, poxa, então eu tô fazendo certo, eu tô pelo menos me questionando se eu quero isso aqui. Mas ele falava, as pessoas já me ofereciam um emprego e eu ia aceitando e eu me vendendo aquilo como a única opção, como uma roda que não podia girar que não era só financeira, era pra eu continuar existindo. Eu tinha que ter um cargo, eu tinha que ter um crachá e eu realmente me vi que eu deixei de fazer muita coisa que eu quis e se eu me perguntasse lá atrás eu não talvez não ficasse tanto tempo pulando de galho em galho. Então é muito bom ver as pessoas mais velhas nesse sentido. Porque se todo mundo pudesse ser verdadeiro de falar assim, o cara que se esforça gasta a vida toda pra ganhar dinheiro, você ele vê que aquele negócio não deu felicidade que ele imaginava? Infelizmente, ele deveria, eu acho que ele tem que ter essa satisfação de olhar pra baixo e falar assim, ó galera, não é isso tudo não. Mas quando ele fala isso, ele vai falar assim, pô, mas aí eu tô jogando o meu caminho inteiro dizendo que eu fiz merda, né? Eu fiquei 30 anos tentando ficar rico, fiquei, mas assim, eu não tô conseguindo resolver um desconforto aqui de agora a ausência do meu filho tá me cobrando. Porque o menino aqui tá sem referência, eu não consigo mais me conectar com ele porque eu nunca fui ao presente. O meu casamento aqui, agora eu tenho que olhar pra ele, eu só lembro como está casado 70% do meu dia no trabalho, agora eu tô em casa e eu não... agora eu já não tenho mais o sonho de viajar que eu imaginei lá atrás quando eu tivesse o dinheiro eu ia fazer um bocado de coisa mas não tenho a vontade, tenho dinheiro mas não tenho a vontade. Então, esse plano nunca me soou muito bem, sabe? E a gente tem mania de pensar que daqui a 30 anos ou 20 anos ou 10 anos a gente vai ter a mesma vontade e a mesma cabeça de agora e os mesmos sonhos também. E as motivações que a gente toma, os motivos que a gente toma as ações na vida, elas mudam, né? Se não muda é bom a gente se preocupar porque deveria mudar. Né? Porque a gente cresce, a gente... A própria experiência... Eu tomo uma decisão agora mas eu tenho que tomar uma decisão agora já sabendo que a própria experiência que vai ser consequência dessa decisão vai me fazer questionar a própria decisão. Porque a experiência questiona você. Você fala, ó, eu tomei essa decisão pra seguir isso, mas não tá se mostrando muito bem aquilo que eu imaginava porque o que você imaginava na decisão você continua lembrando. E é bom isso porque você vai construindo à medida que você vai sendo. Entende? Eu acho isso maravilhoso. Então, eu sou o Raul Sexta Total. metamorfose ambulante dia após o outro. Hoje eu fui pro avião fazer yoga. Amanhã eu não sei se eu quero. Aí tá tudo certo. E por isso a auto-observação é tão fundamental porque assim você vai estar sempre conectado com a sua verdade, com a realidade e não com as identidades que você pode ir criando ao longo do tempo e às vezes quando você se apega muito a uma identidade que nem o exemplo que você deu do cara que criou a vida toda dele em torno de uma identidade como o líder da empresa rico, com poder chegar lá no final e abrir mão da identidade é um baque muito forte que nosso ego e a forma como a gente foi criado, educado acaba que não nos permite porque a gente tá nesse piloto automático de acabar criando uma identidade a partir do nosso trabalho que é um grande erro. E acaba que acontece muito com a galera na CLT que quando alguém pergunta pra quem é você ou me conta da sua vida a pessoa dá uma descrição do job description dela né eu sou o diretor de marketing da L'Oreal eu faço isso não, eu perguntei quem você é eu perguntei me conta de você e não do seu trabalho e essa é bonito falar isso quem é você sem dizer o que você faz exato exatamente é um grande exercício escreve aí agora quem é você sem dizer o que você faz é igual eu falei hoje com os caras o maior gesto de pobreza é você já chegar num lugar querendo mostrar que você é rico então se você já chega dizendo o que você faz muito provavelmente você não sabe quem você é porque você precisa botar uma profissão na frente pra te definir pra te acabar dizendo várias características então o quão a gente sabe tem gente que pode estar numa puta empresa de anos mas não sabe se gosta de doce ou de salgado eu já vi isso acontece porque a gente deseja muito a liberdade mas a gente morre de medo de viver ela também eu já tive um dia quando eu pedi demissão eu falei queria ser livre e tal e aí me deram toma aqui então todo o tempo do mundo pra você eu fiquei 40 dias com os sonhos em seguida já digo a galera vai acontecer eu saí do emprego eu não tinha plano de saúde porque o plano de saúde era da empresa eu não tinha ninguém me dizendo que eu tinha que chegar que eu tinha que almoçar que eu tinha que sair então o tempo tá todo comigo eu não tinha o que dizer na rua o que eu fazia porque a pessoa às vezes não pergunta na rua quem você é você faz o que? aí você vai falar que não faz nada? você vai falar que pensa, come, mija não vai né? então a sociedade tá muito no fazer a gente acabou virando esse bicho meio fazedor inclusive quando você fala que tá insatisfeito porra velho o trabalho não sei tô me questionando aí a pessoa já fala e você vai fazer o que? então com isso ela já quer uma ação no negócio eu falo, calma eu tô pensando e no meu pensar eu já tô fazendo porque quando eu chegar lá pra fazer o que mais importante eu acho do que mudar é entender por que mudar também eu tô fazendo isso por quê? é só pra entrar na moda porque tá todo mundo falando que tem que mudar que tem que ir pro trabalho no caminho diferente aquela coisa né? pega um caminho diferente no trabalho vista uma roupa ao contrário seja lá o que for calma desculpe nem a esquerda é desculpe nem a esquerda então pô, vamos também vamos aprofundar um pouco isso né? vamos questionar por que eu quero realmente mudar né? porque eu vou conseguir sustentar mais importante que mudar você conseguir sustentar a mudança porque senão depois você vai cair numa frustração maior do que a que você tava né? exato eu acho isso muito interessante também e eu acho que eu concordo total com você que uma das perguntas mais simples e poderosas da vida é o porquê e não só uma vez né? mas você continuar numas camadas mais profundas porque o porquê superficial é muito simples quando todo mundo dá e sai de uma maneira até automática também você não precisa refletir muito bem você blum né? porque que você vai blum mas se você vai pelo menos na terceira camada aí sim você começa a trazer elementos mais essenciais e você nessa busca nessa auto-observação mais profunda como você falou no início você vai encontrar sombras você vai encontrar fraquezas porque senão não vai ser um mergulho verdadeiro né? que nem Jung diz né? ele prefere ser completo do que ser bom porque é quando você realmente abraça as sombras quando você começa a dialogar com aqueles campos onde você não tem mais tanto orgulho ou que você ao longo da sua vida acabou botando debaixo ali do tapete né? a poeira é ali que o crescimento acontece né? então nesse sentido o auto-conhecimento envolve mergulho auto-observação de forma completa mas que também existe ainda mais hoje em dia que auto-conhecimento se tornou informação acessível barata ficou muito teve uma banalização do termo né? assim como vários outros termos quais são as armadilhas que você acredita que é muito importante uma galera que tá nesse processo consciente de auto-observação de auto-conhecimento de questionamento quais são as armadilhas que a galera tem que ficar atenta pra evitar? legal eu acho que a nossa mente ela é muito astuta pra a gente não reconhecer a verdade e ela já mora em você há muito tempo então ela sabe como te enganar por exemplo os fatores externos né? a gente hoje pra fazer uma mudança né? a gente tá falando aqui de trabalho vamos supor a gente quer uma certeza muito grande pra tomar uma ação então a gente quer a mente ela prefere ela não quer simplesmente sair de um lugar e ir pro outro sentar por exemplo ganhando igual e tendo um chefe melhor isso não existe muitas vezes isso não existe talvez você consiga né? mas não existe pra mim você tomar fazer ah vou fazer uma mudança então vou botar um tapete vermelho lá e vou começar a andar por cima dele mas também não é uma crença de que a mudança ela é dolorida demorada e difícil porque isso aqui já foi sendo dito tão fortemente que acabou virando uma verdade a minha mudança eu não considero que foi isso por exemplo eu curti muito a minha mudança mas a minha mudança teve os fatos reais da vida que são as dificuldades que são os desafios que são as frustrações mas que são as alegrias que são as comemorações tudo que já teve até aqui sem a mudança teve a mesma coisa é importante a gente não cair na armadilha achando que é ilusão mas também achando que por exemplo tem uma armadilha muito pesada que é ah todo mundo tem seu tempo eu vou fazer no meu tempo mas até que ponto isso é preguiça até que ponto isso é medo e que você arranjou uma ótima desculpa coletiva para dizer esse negócio de todo mundo tem seu tempo todo mundo tem seu tempo mas não temos todo o tempo do mundo isso é muito importante a gente lembrar também até que ponto eu estou colocando isso na frente e falar ah não era para ser meu como assim não era para ser e a pessoa outro dia perguntou ah Samy eu fiz um concurso público e eu perdi por pouquíssimos décimos de ponto será que não era para ser eu falei será que você estudou o suficiente uma coisa é você dizer que fez três vezes o concurso estudou para caramba e perdeu por uma vaga a gente pode até questionar mas até que ponto também o seu esforço para a gente trabalhar na imanência que é o aqui e agora para depois ir para a transcendência no que não era para ser do seu essa coisa lúdica então eu gosto muito dos pés descalços e no chão sabe exato eu adoro isso também para a gente ser verdadeiro com a gente cara sabe até que ponto eu estou botando desculpa aqui que eu estou doido para não fazer e falar não era para ser e uma outra também é achar que os fatores externos não estão favoráveis a você tomar uma decisão eu fiz a minha transição de carreira no meio de um impeachment por exemplo o presidente da minha empresa foi preso o país estava no caos todo mundo querendo garantir o seu emprego ah não tem muita vaga por aí cuidado minha família inteira me levou para isso mas aquilo não fazia muito sentido para mim não estar ali e tentar uma outra coisa e lógico eu me preparei para aquilo então achar que isso também uma transição uma coisa de carreira as coisas vão acontecer naturalmente cuidado porque a gente precisa se preparar para a gente fazer essa live aqui eu e a gente tem que se preparar marcar um horário combinar 8 e 8 e tal ter um tema ver o que a gente vai falar responsabilidade então tudo isso faz parte da vida real para que a gente faça uma coisa é muito possível qualquer uma pessoa fazer desde que a gente entenda que está envolvido porque a gente tenta muito controlar várias coisas que são incontroláveis e as que são controláveis mesmo a gente negligencia por exemplo eu quero controlar que eu vou sair do meu emprego o que vai dar porra não dá aí você fica ansioso quer não saber pesquisando e tal mas aprender uma nova habilidade é uma coisa que você controla aprender a gastar menos é uma coisa que você controla está sempre fazendo o seu controle o que você vai gastar o que você vai aprender né são coisas que você pode colocar toda a sua energia mas você quer saber a sua energia no sentido de ah você está cheio de ideia de transição de carreira pesquisou um bocado de coisa mas você não juntou dinheiro para nem ficar dois meses sem trabalhar não juntou dinheiro para investir no novo negócio entendeu então assim o iniciar ele requer é igual o cara que fala assim ah Samir eu vou montar um restaurante por que você quer montar um restaurante ah porque eu sei cozinhar bem pra caralho eu falei ah eu não imaginei que você queria montar um restaurante porque você sabe fazer uma outra coisa e no mínimo que você precisa saber é que você vai sair da sua casa para aprender a cozinhar e oferecer uma boa comida para o outro eu quero saber se você entende gestão de pessoas de compra de suprimentos se você entende de imposto se você entende de estratégia de marketing de atendimento ao cliente eu quero saber cozinhar meu amigo eu também posso abrir um restaurante você sabe fazer um ovo eu chamo um cara que sabe mas esse cara vai precisar ter insumos esse cara vai precisar ter a equipe motivada você entende? então o quanto também essas armadilhas de a gente negligenciar e romantizar uma transição eu não acho que é impossível para ninguém mas eu acredito muito em você concentrar energia para não dissipar ela para o lúdico e entender que se você colocar ela no que você tem controle no que é real se você se reconciliar com essa vida real você vai começar a ver que não tem nada de mais em largar uma coisa CLT que a gente acha que é seguro a primeira ilusão que você vai achar é que segurança essa segurança do dividendo é mentirosa é igual a por exemplo o pagamento de INSS isso para mim é uma grande pirâmide financeira igual esse negócio aí no D essas porra aí que tem esse mercado da testemunha do marketing multimível cara a aposentadoria que você está pagando está cheio que você está seguro se lembre que você está pagando algo para pessoas que já se aposentaram receberem e você ainda está trabalhando e você está pagando hoje apostando que alguém vai trabalhar daqui a 10 anos para pagar o seu quando você parar sem saber um dinheiro que não rende para ninguém um dinheiro que você não sabe que o cara vai mexer porque hoje mexeram na aposentadoria aqui há 3 anos mas daqui a 6 vão ter que mexer de novo porque não mexeram como deveriam e ninguém quer tocar nessa ferida e a população vai ficando mais velha então são tantas nuances que está todo mundo contando com o ovo no negócio da galinha e achando e chamando isso de segurança então assim até que ponto e aí você perguntou de armadilha eu acho isso uma grande armadilha você achar que você está pagando seu INSS você pode gastar todo o dinheiro porque você está pagando uma aposentadoria nem o funcionário público hoje está se pelando de medo está todo mundo de vez em quando o gato subiu no telhado o negócio vai ser meio assim não já não vai ter aumento aqui congelou então tem uma série de armadilhas eu falei de algumas é importante dar uma visitada para entender que talvez esses falsos privilégios que você está olhando talvez eles não tenham tantas vantagens assim sem dúvida e essa questão da segurança para mim é a maior ilusão de todas porque se parar para pensar racionalmente em relação ao CLT você depositar a sua felicidade e o seu futuro nas mãos de outra pessoa já é a coisa mais insegura o modelo mais inseguro possível porque você não tem tanto controle em relação ao que vai acontecer então o meu primo uma vez como mentor meu ele me disse uma coisa quando eu estava nessa fase de impedir demissão na L'Oreal de uma grande empresa e tal ele me falou tudo que você tem hoje aí esquece a segurança que você acha que tem porque é só mudar um vice-presidente é só mudar a área de RH é uma crise qualquer fator externo que não está sob seu controle que pode afetar diretamente acabou não tem essa da noite para o dia da noite para o dia agora a única coisa que vai te trazer real segurança é a sua capacidade de gerar valor porque quando você investe em você quando você se desenvolve quando você gera valor independente de onde você esteja numa grande empresa numa startup empreendendo com seu projeto fritando hambúrguer no McDonald's você vai garantir o seu e aí isso na minha cabeça de CLT na época digeria um pouco né mas aí depois eu parei para pensar e falei cara é isso é muito realidade e a partir desse momento que eu comecei a entender que a minha geração de valor era a minha única fonte real de segurança eu tive muito mais liberdade para arriscar para ficar confortável com contextos onde eu não tinha uma influência tão direta por exemplo o Covid o que você pode fazer você vai controlar o vírus você vai controlar nações você não pode fazer nada disso mas como que você interpreta você analisa as oportunidades ou você simplesmente tira um período de reclusão mesmo para baixar a bola isso tudo está dentro do seu controle você estudar você afiar o seu machado você pegar esse tempo e não ficar apenas paralisado com medo vibrando numa energia negativa se absorvendo de notícias e TV e Bolsonaro isso tudo isso não vai mudar nada você não tem tanta influência mas como que você interpreta isso tudo de maneira mais estoica e focando no que você tem controle como você falou para mim é a única forma de realmente você minimizar essa insegurança essas incertezas que acabam se criando ao seu redor perfeito quando eu fiz a minha transição inclusive liguei para o tio meu e expliquei o que eu queria para ele eu acho que se eu sair daqui eu sei me comunicar bem se eu aprender como funcionam as coisas se eu ampliar um pouco o meu repertório eu quero muito ajudar compartilhando o que eu sei o que eu aprendi eu tinha muita facilidade em traduzir alguns sentimentos e pensamentos para as pessoas da obra por exemplo que eram pessoas que tinham não tiveram tanta oportunidade de estudar de interpretar as coisas de fazer analogias então eu ajudava eu adorava ser esse canal e eu tinha muita consciência disso e até um cara falou mas para gerar valor o outro tem que aprender a se comunicar não necessariamente você pode ter uma grande ideia e ter um comunicador na sua frente fazendo isso e você ficar nos bastidores e você está gerando valor indiretamente do mesmo jeito não necessariamente você está com a cara na frente mas todo mundo que tem um coração bom e que está conectado com a empresa lá o Almoçap oportunidade para gerar valor não falta ideia também não desde que você comece a botar na rua e muitas vezes a gente tem uma ideia tão linda mas ela às vezes é só linda e a pessoa não acha bonito no mercado de trabalho falar sobre isso ou no almoço mas tem pessoas ali que te ajudam para falar só estão te esperando primeiro é igual a gente estar namorando com a pessoa e falar quem vai falar eu te amo primeiro eu não vou falar não daqui a pouco eu não falo mas depois você fala tem uma explosão de sentimento então é muito importante a gente estar também comunicando para o mundo que são as pessoas o que a gente quer eu sinto que isso tem aqui uma geração de valor se eu fizer essa atividade aqui e você não precisa nem olhar para o mercado de trabalho se já tem alguém fazendo isso se não tem porque o mundo é abundante tem para todo mundo sabe quando eu fui fotógrafo para vender quadro e tal eu olhava uns fotógrafos meio que disputando não fale desse cliente não diga onde você vai tirar foto senão o cara vai tirar igual eu falo cara tem parede para todo mundo eu sou engenheiro vá por mim eu já levantei muita parede aí o que não falta é parede para botar quadro meu amigo então fique tranquilo que não vai faltar sabe mas tudo que eu queria era gerar valor eu acredito muito nas intenções uma coisa é o cara sair do emprego para fazer outra coisa e no fundo ele está com outra intenção ali sabe sei lá de uma vaidade alguma coisa quando você tem a intenção genuína sabe e todo mundo tem uma oportunidade de gerar valor todo mundo tem uma habilidade interna uma coisa que é única ali porque você vai botar a sua identidade criar uma identidade a criatividade isso está em todo mundo mesmo que esteja alguém fazendo uma coisa que você quer fazer parecida quando você for colocar para você fazer parecida em algum momento você vai botar a sua identidade naquilo ali e que ótimo isso não tem eu não estou falando somente de Rouve como artista estou falando de você realmente entender que no seu círculo talvez ninguém conheça aquela pessoa que você pode muito bem estar falando para aquela pessoa ou estar comunicando o indivíduo ele é se tem uma lição da natureza é isso não tem uma folha igual a outra o meu cabelo não pega na sua cabeça ele não vinga se tem um recado da natureza é que meu amigo somos único e o que você tem para oferecer ninguém tem do seu jeito e vai tocar pessoas que o outro não tocaria agora sim sabe bota o peito para frente e pelo menos experimenta aquilo ali para que você veja se esse seu medo é real também e talvez não seja talvez você se surpreenda eu nunca imaginei saindo do meu emprego e querendo aprender inglês na Austrália que hoje eu ia estar aqui em Florianópolis me conectando as pessoas que eu mais admirei e que me ajudaram muito no meu processo ia estar aqui fazendo uma live com você que você conhece Moca meu grande amigo e sabe a vida cara você está com boas intenções a vida vai se arrumando são milagres mesmo que acontece eu estava ali hoje olhando para a galera e falava caramba olha onde eu estou que legal isso onde a vida está me levando e aí você começa também a ficar um pouco mais tranquilo de entender que você só precisa das suas atitudes genuínas também isso eu não estou romantizando não mas isso tem que estar à frente de tudo eu estou colocando aqui um racional para servir as minhas intenções mas a minha intenção tem que estar sempre na frente se você tem uma grande ideia hoje se tem uma coisa fácil é você monetizar esse negócio cara se hoje o mundo ele tem uma oportunidade de você ganhar dinheiro ajudando as pessoas esse mundo é o mojo não é o mundo de 10 anos eu entrei na obra foi quando eu fui ter internet no celular em 2010 tem 10 anos que eu tive internet no celular eu lembro que na empresa que eu trabalhava os caras estavam discutindo se em 2010 a gente a Odebrecht no caso ia estar na internet eles estavam discutindo isso no início dos anos 2000 imagina em 2012 eu tinha eu tinha dados no celular 2010 2012 era 2015 eu estava saindo da empresa eu tinha o grupo de whatsapp com pedreiro e carpinteiro então assim as coisas estão acontecendo os memes que eles recebiam eram os memes dos meus os vídeos de política que eles recebiam eram os memes que eu recebia hoje você está podendo se você tem uma grande ideia você está podendo espalhar isso de forma democrática e gratuita que é mais louco que tem ou seja se tem um lugar hoje no mundo que a responsabilidade está no indivíduo esse lugar é hoje 2020 se você não bota a sua ideia na rua se você não diz o que você pensa da vida e do mundo é porque você tem um problema você tem um medo você tem uma um possível rejeição que te amedrota você tem alguém que não te validou no passado que você lembra disso e não consegue colocar mas a experiência e a prática elas vão diluindo isso sabe porque você sempre vai achar alguém e o ser humano ele dá força ao outro ser humano é uma bateria infinita ali quando você ajuda alguém quando você está contribuindo com a vida de alguém só tem uma pessoa que fica mais feliz com a pessoa que está ali com a vida sendo contribuída que é a pessoa que está doando essa pessoa é a única que é mais feliz com a que está recebendo então assim você tem a oportunidade de ser essa pessoa minimamente hoje com uma ou com duas como eu comecei a atender pessoas na internet que tinham dúvidas que eu já tinha tido antes gratuitamente só para receber dele a grande dúvida dele que ele estava pensando e aquele foi me dando novas ideias e hoje pô olha como a gente está e o que você falou para mim é muito importante porque você trouxe alguns pontos fundamentais de uma jornada que eu acho que aparenta ser sustentável de libertação porque até agora eu estou esses encontros aqui essas pessoas que eu estou chamando estou fazendo uma imersão pés descalços que é justamente para mostrar um mapa uma trilha não é a única mas é um caminho que eu acredito que funcionou para mim que funciona para uma galera que eu ajudo hoje mas que é um caminho de libertação pessoal e profissional mas que é muito importante ter essa clareza da intenção que eu chamo do porquê do propósito do que for mas é realmente é ter clareza do porquê você está fazendo esse movimento e depois do porquê você começar a transibilizar e como você falou hoje em dia é o melhor momento de todos para você ter ferramentas acessíveis e formas de iniciar sem muito investimento sem muito tempo sem muita energia como era no passado você consegue de maneira mais fácil se você levar rapidamente para a execução porque é lá que a magia acontece que você realmente vai descobrir se a intenção que você botou nesse movimento ela vai se materializar e se você vai ter aprendizados concretos de que esse é um caminho que faz sentido e essa intenção é fundamental porque senão você começa a pular de galho em galho que nem um macaquinho perdido só buscando oportunidade de curto prazo porque agora o momento é criar isso é uma palheteria é um restaurante vegano é ser afiliado é vender um curso online e tal é o que está dando grana e aí você vai por uma intenção que não é sustentável porque pra mim uma intenção sustentável eu gosto de usar muito o Ikigai que envolve o que você ama fazer o que você faz bem o que o mundo precisa ou seja conectado com causas e problemas reais e como você ganha dinheiro com isso porque precisa ser sustentável senão vai ser apenas um hobby e não vai não vai te levar pra frente então trazer essa intenção olhando pra todas as esferas importantes e trazendo uma conexão concreta com a ação porque senão pra mim é uma das armadilhas do autoconhecimento de você ficar eternamente refletindo fazendo exercícios visualizando lendo fazendo o próximo curso entrando na próxima mentoria e você não vai pra ação você não supera os medos do julgamento os medos do fracasso o medo de não dar certo todos aqueles medos auto-sabotadores que ficam no seu ouvidinho mas é na ação que você tem o maior aprendizado de todos é lá que informação se transforma em conhecimento e depois em aprendizado em sabedoria real quando você executa você experimenta não tem nada que substitua como a gente tava conversando hoje uma experiência uma vivência uma imersão ou uma troca uma conexão então o aprendizado hoje em dia tá muito mais voltado pra esse tipo de troca do que você simplesmente de forma passiva botar mais informação e conhecimento pra dentro porque essa é a grande doença do século a infobesidade não tem limite você pode ficar o dia inteiro recebendo coisas é que bom que possam ser curadores porque tem muita coisa sendo dita mas nem tudo presta nem tudo foi verificado nem tudo ajuda então quando você tá aí oferecendo uma imersão uma mentoria então é muito importante assim também que vocês se identifiquem com o interlocutor que vocês escolham uma pessoa que eu assim não, eu gostei da linguagem dessa pessoa eu vou aqui eu vou aqui porque eu acabei me tornando uma pessoa que eu procurei e não tive quando eu fiz a minha transição não tinha nada não tinha nada sabe eu falo assim cara, eu preciso de ajuda quanto é importante ter isso eu perdi muito tempo e dinheiro também eu dei sorte dei muita sorte mas eu poderia ter feito esse caminho com muito mais assertividade com muito mais tranquilidade com muito mais com muito mais clareza se eu tivesse uma pessoa que hoje eu tenho várias que eu me inspiro me identifico e que sigo é importante cada um ter a sua também porque tem muita gente às vezes falando da mesma coisa mas você só se identifica com aquela porque a história dela foi a sua história porque a forma de pensar dele é a sua então é legal isso também de você chegar assim poxa, eu vou entregar a minha transformação eu vou confiar pra essa pessoa e eu vou experienciar através dela porque eu estou ah, mas eu estou sentindo eu gosto muito dessa palavra eu estou sentindo que essa é a pessoa que eu quero entregar o negócio então muitas vezes a gente fica num impulso aleatório aqui poxa, agora eu me empolguei calma e por isso que existe a única coisa que eu gosto da palavra seguidor é isso é de você pelo menos ter a escolha de seguir alguém de seguir o que a pessoa você tem essa escolha não tem mais os cinco canais Globo, SBT, Bandeira hoje você tem escolha você pode fazer isso propositalmente se tem uma coisa que eu gosto da palavra propósito é fazer as coisas de propósito pelo menos antes de eu pôr um propósito específico mas pelo menos faça de propósito estou seguindo o Ian de propósito estou ali clicando na imersão dentro de propósito estou me dedicando de propósito e aí eu vou sabe e aí eu vou como você falou espera esse ano e vendo poxa é por aqui poxa olha abriu uma outra porta e que não é só o Samir não é só o Ian tem outras atividades que a gente não oferece que somos um ser humano integral oferecemos portas portas então você tem ali um ciclo de mentores ali que você vai eu tenho os meus eu tenho ali meia meia dúzia de pessoas que eu falo assim cara de todo mundo que está aqui se eu pegar mais que isso eu vou me confundir eu vou abraçar essa galera aqui que eu sei a história eu já me conectei hoje eu estou conhecendo essas pessoas trabalhando junto com essas pessoas sabe mas o que? desde que você vai insistindo ali naquela linha de pensamento naquela linha de sentimento com aquela pessoa e hoje poxa que bom que a gente não tem só dois, três mestres no mundo mas qualquer pessoa que viveu uma experiência que você gostaria de pelo menos saber o que ela viveu tantas pessoas chegam até a gente e falam assim não sabia você tem uma história parecida com a minha eu só quero saber o que é que deu não necessariamente vai dar pra mim as histórias de sucesso não necessariamente são replicadas as de fracasso às vezes são mas de sucesso é muito individual mas só de você ter uma referência de vida e falar cara eu sei o que deu essa pessoa eu sei o que deu até a outra e olha olha como acontece isso te dá uma tranquilidade pra você fazer a sua transformação então primeira coisa galera vá ver a história da pessoa e veja a confiança que você tem nela e se jogue pra aprender pra ver o que foi que deu aquilo ali aquilo ali vai te dar uma confiança absurda pra você seguir o seu caminho e não é pra você seguir os passos da pessoa é pra você ver o que que os passos dela deu e você vai ampliar seu repertório e não tem coisa mais maravilhosa do que você saber contar a história nem que seja a primeira dos outros sei o que foi que você conhece o que foi que você conhece você já viu a história do Murilo você já viu a história do Cadu você já viu a história e aí pelo menos você sabe contar e aí delas você vai compondo a sua a partir do momento você vai tomando segurança pra andar com seus pés ali descalços né como você fala sem se ferir tanto sem cair numa armadilha porque a gente tá falando sobre isso né a gente tá reunindo de tudo olha a sua história L'Oreal já tentou empreender disso daquilo e tal cara você já errou coisa porque as pessoas normalmente vão cair em armadilhas também então por que que não oferecer isso não cara isso aqui é uma armadilha que a galera cai então cuidado só de você ter porque a vida é muito aberta quando você sai de um emprego e você precisa ter uma senão você perde muita energia e a gente se tem uma coisa que a gente vai precisar de uma transformação é a energia a gente precisa salvar a energia né caminhando pelo menos apontando o barco na direção certa e as vezes só limpando assim porque as vezes não é nem sobre colocar mais coisa no indivíduo né é sobre tirar o que não importa pra pelo menos sobrar algo que tenha realmente valor pra se olhar e isso a gente sabe fazer né porque a gente sabe quanta besteira a gente já imputou na gente que não serve pra pôr e todo mundo acaba fazendo quando sai é tirando distração pra voltar pra essência a gente se afastou tanto quando a gente é criança a gente é espontânea a gente é pura essência a gente é puro presente e a gente vai botando um monte de camada 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 e quando chega lá na frente a gente tá tão distante né do simples do básico do leve né e é muito mais uma reconexão um resgate que você como você falou você não precisa cometer os mesmos erros que muita gente comete ou que as pessoas que você tá se espelhando hoje cometeram são um batalho são sabedorias práticas que podem acelerar né e você vai aprendendo desenvolvendo o seu ritmo e fazendo do seu jeito uma coisa que que eu faço também que eu acho muito legal eu peguei do Napoleon Hill ele ele fala de ter o seu borde de conselheiros imaginável então você você escolhe pessoas que você admira próximas ou distantes e você vai criar momentos de reflexão onde todas elas vão estar sentadas você vai ter ângulos de vista diferentes e você vai ter um diálogo com eles pra mesmo que você não tenha uma pessoa real ali trocando com você só o ato de refletir botar intenções e trazer né um um ângulo de vista diferente do que apenas o seu ali já vai te ajudar bastante então eu tenho o meu que tem tem uma galera desde o Seneca a Leonardo da Vinci a Putin Ferris então você vai trazendo pessoas e até seres entidades se você quiser eu trouxe o meu eu trouxe Gaia também sabe pra representar ali então é isso daí me ajuda muito porque não adianta né a sabedoria ela tá em todos os locais inclusive em pessoas que já passaram por caminhos que você admira e que você acredita que faça sentido pra você então de baixo do lado de cima do que for você sempre tem a aprender né nunca a gente não tem todo o tempo do mundo a gente não tem todo o dinheiro do mundo pra ficar tentando a gente não tem toda a paciência do mundo que bom que tem atalhos hoje e não no atalho de sentido de cortar caminhos somente mas no sentido de sabe cara a gente não tem tempo pra perder a gente não tem tempo pra perder o máximo desse tempo né sabe que bom que tem alguém pra me dizer que já eu não preciso ir pra lá e pra cá dar esse rolé todo pra chegar aqui primeiro que tudo que você tá pensando de dúvida alguém já pensou há 2500 anos atrás já tinha gente conversando do que você tá com dúvida aí sabe num lugar que não tinha nada só tinha uns pilares de mármore lá e a galera sentada no meio então assim é só visitar o que o cara fez e aí o cara tem vários livros difíceis cara tem um cara aí que já tá dizendo o que importa de tantas linhas de pensamento que existem e aí vai ter uma hora que você vai escolher as suas você fala pô isso aqui não faz sentido não faz sentido não faz sentido não faz sentido mas você não tem tempo de ler toda a filosofia não vai fazer quatro anos de faculdade você não vai pegar o livro Ética de Spinoza Genealogia de Amoral de Nietzsche e cara vai nem entender nada entendeu então tem muito facilitador aí tradutores de conhecimento e conhecimento e referência são atalhos que você precisa pra falar é isso aqui ou pelo menos pra começar sabe então que bom que tem essas pessoas nossa senhora eu sou muito feliz não só de ser uma e conhecer várias como você perfeito muito bom Samir me conta agora o que que pés descalços representa pra ti cara é engraçado que no caminho de Santiago eu encontrei um cara que tava fazendo o caminho de Santiago descalço o nome dele era Tamino um suíço e eu olhava pra ele toda vez eu fotografei muito ele andando de pé descalço e aí no outro dia que a gente dormia num lugar ele dormia em outro e tal quando eu ia olhar ele tava na minha frente de novo e eu lá com meu tênis outra bucha adidas coxa não sei o que lá e eu falava não Tamino tá na minha frente de novo eu ia lá passava por ele dar bom dia e ia embora no outro dia ele na minha frente de novo e eu falei rapaz eu vou perguntar que diabo que esse cara tá fazendo andando descalço no caminho de 800 quilômetros 30 dias de cascalho andando 10 horas por dia e ele falou assim Samir eu era vendedor do Ebay eu trabalhava muito e quando eu saí dali eu percebi eu fui no médico porque eu tava com o médico disse que eu tava com dificuldade de ter atenção porque eu olhava muitas telas ao mesmo tempo eu não focava e aí ele chegou pra mim e disse assim eu tô andando de de pé descalço porque eu preciso olhar pra cada passo que eu tô dando e eu não vou aprender a ter foco com Ritalina e sim com o meu corpo aqui e aqui eu fui de uma sabedoria tão grande teve uma escola que eu toda vez que eu ia visitar não dava certo chamada Barefoot College lá na Índia que é justamente a escola dos pés descalços você tem que ir pra essa porra você tem que fazer um dia lá um reality show nesse negócio eu vou fazer e que é a minha casa mas assim pés descalço pra mim significa isso sabe você tá nu sabe você tá realmente disposto você tá realmente ali se jogando em algo pra que você tenha atenção no seu devagar e devagando na vida sabe e aos poucos você ir se compondo de novo sabe você ir botando de repente uma sandália você ir construindo de novo sabe as suas unhas sabe mas pés descalço pra mim é recomeço eu no caminho de Santiago inclusive eu era muito expulso dos lugares porque eu só andava sem camisa e descalço porque a galera me tirava do negócio que eu sempre andei tá no frio aqui em Florianópolis pra mim é um suplício porque eu odeio ficar com muita coisa sabe é um trabalho retado então eu acho que a gente não precisa de religião ou nada do tipo pra gente se religar às coisas às vezes só um pé descalço e você sentir já é um ótimo começo do que você ir às vezes todo imperiquetado pra um lugar que supostamente tem que te religar com o todo sabe então a gente levou a vida nesse negócio de penso logo existo a gente levou a vida direto pra cabeça passando batido pelo corpo sabe a gente acha que a vida só existe na mente então pé descalço pra mim significa você dar valor ao corpo ao sentir sabe antes de você levar tudo pra cabeça mas você sentir cada passo que você tá dando porque tudo que você tá fazendo cara não é pra chegar a lugar nenhum né é pra você realmente assim não ficar deriva apontar o barco pra direção certa e curtir a navegação porque se você sabe pra onde você tá indo você não vai se importar muito se tem uma onda gigante na frente se vai ter um banco de areia sabe mas assim se preocupe muito em apontar porque a paisagem é bonita pra caramba fenomenal meu rei caralho muito boa muito boa conversa foi mágico obrigado então meu rei obrigado novamente pela presença foi animal cara amei vou transformar isso daqui podcast vou fazer um monte de coisa porque foi muito bonito foi muito bonito obrigado por compartilhar cara conte comigo sempre você foi uma das gratas surpresas aí da pandemia do 2020 sendo surpreendente pra todos e tamo aí tamo junto quero jogar um vôlei com você é vamos bater uma bolinha foi meu esporte favorito durante a vida inteira tem tempo que a gente faz isso muito bom obrigado foi foda obrigado galera a todo mundo as perguntas e seguimos a jornada beijão e aí curtiu esse bate-papo com o Samir animal né cara meu irmão ele abre a boca pra falar algo você tem que parar tudo observar e bater palma porque é foda então espero que você tenha curtido foi muito bom aqui do meu lado eu adorei esse bate-papo com ele e se você gosta de outras histórias como a do Samir dá uma olhada aqui nos outros episódios do Lifehacker Talks porque tem muitos outros Lifehackers que vem se questionando e vem trazendo aí uma série de aprendizados concretos de novas formas de pensar novas formas de agir se você precisar de ajuda também num momento aí de reinvenção de libertação pessoal libertação profissional conta comigo dá uma olhada aí na descrição que tem vários formatos que você pode explorar e de repente num deles eu posso te ajudar beleza? conta comigo e até a próxima